Fala pessoal, bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter World. Galera, eu tô aqui com o set do Ratalos completo e com um fuzilarco pesado, né, a Heavy Bull Gun. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tô com assalto de aço 2, com 210 de ataque. Eu tenho a munição especial de Coracerp, galera, que é aquela metralhadora lá bem violenta, né, vocês vão ver como é que é. Eu tenho aqui os tiros de normal level 1, 2 e 3, perfurante 1, 2 e 3, eu tenho dispersa, grudenta, fragmentação, recuperação, veneno. Eu tenho o cortante e o Serp, né. Alguns desses eu não vou estar utilizando, né, vou utilizar só outros aí, né, galera. Vou mostrar pra vocês aí no meio da quest. Então vamos lá falar aqui com a assistente. Os dois monstros que estamos procurando são o Serp de Fogo, Ratalos e o Serp Chifruda, Diablos. Parece que o único jeito é dar um fim nesses dois monstros e provar que estamos do topo da cadeia alimentar. Beleza, vamos lá. Vamos pegar aqui a nossa quest. A gente já finalizou o Ratalos. Agora a gente vai atrás aí do tirano, né, do... Opa, peraí, vou deixar aqui um player. Chifres tiranos sobre areia, né. Beleza, vamos pegar aqui esse... Esse aqui que é mais próximo do local que ele inicia, né. E vamos partir lá pra nossa quest, galera. Mas antes eu vou pegar aqui um buff. Ih, eu vou pegar, galera. Deixa eu ver aqui... Não, eu vou pegar ataque não. Eu vou pegar defesa, porque eu tô de Heavy Ball Gun. Eu não joguei muito de Heavy Ball Gun. Eu só dei uma entradinha ali no treino pra poder ver como é que é a arma, né. E vou tentar... Vamos ver se eu consigo fazer tudo certinho aí na quest, né, galera. Vamos aguardar aqui iniciar a quest. Enquanto isso eu vou mostrando pra vocês aqui o set do Ratalos, né. Que tá muito bonito, né. Acho que todo Monster Hunter do set do Ratalos é bem bonito, né, galera. Olha que show. Bom, vamos lá. Vamos partir pra quest aqui. Vamos à caça dos Diablos, né. O Diablos, ele é um monstro muito bruto, né. Eu sei que ele vai ficar me dando uma pressão bem grande. É... Fuzil Arco Pesado é uma arma lenta. Então vamos ver como é que eu vou me sair aí, né, galera. Mas essa armadura do Ratalos é bem interessante, né. Vamos lá. Tirar aqui a munição. Não preciso aqui da dispersa, né. As munições que eu preciso eu já trouxe mesmo, né. Já vim preparado. Então vamos direto lá pro caminho dele, né. Tô com a munição cortante aqui. Mas não sei se eu vou começar por ela, né. Conforme no decorrer da luta aí a gente vê o que que... Fica mais viável pra gente, né. Aí. Ah, isso aqui é marca de Barrofe. Então quer dizer que o Barrofe tá no mapa também, né. Se bem que... Apresentação... Opa, Diablos. Barrofe. Diablos. Vamos pegando aqui, né. Nossa, um monte de marca de uma vez, né. Já ativou ali, ó. O Scout Fly. O Scout Fly já tá vindo pra cá. Barrofe. Barrofe e Diablos, né. Eu lembro que na apresentação do Diablos aparece o Barrofe, né. Até porque eu acabei vendo uns vídeos, né, galera. Que eu sei onde que ele começa, né. Ele vai começar ali na frente. Deixa eu só bolar uma estratégia aqui pra começar, né. Venenosa. Perfurante. Deixa eu ver aqui. Eu trouxe aqui o pó demoníaco e o ataque e defesa. Tem a ração. Vamos usar a ração. Vamos aumentar aqui já. Cápsula de lampejo. Poção máxima. É a poção máxima ali que eu vou precisar encher a minha vida. Mas primeiro eu vou esperar eu tomar algum golpe, né. Pra poder usar a poção máxima. Deixa eu ver. Aqui. Cápsula de grito de apoio. Vou deixar ela equipada, galera. Né. Essa dela é a cápsula de grito que é o Sonic Bomb, né. Então vou deixar vocês aqui com a apresentação aí do Diablos. E aí. Tchau, tchau. 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 macroclo tá muito bom aí da distância. em diabos. Eu pensando que eu tava na região ali segura. Vamos lá. Pelo tempo aqui pensei que eu ia acabar tomando né. É verdade. gente. Deixa eu fazer um teste, galera. Vamos dar uma olhada na munição cortante, que ela é muito boa. É um tiro que ele tava bem apelão. Ele tomou um... Diminuíram um pouco o dano dele. Mas ele é um tiro muito bom. Aí. Deixa eu acerto aqui no rabo. Ah, tá dando um dano bom, ó. Vai 10, 10, 10, 10 ali. Só que pra recarregar ele é um pouco mais lento, né? Vamos lá. Ai, caramba. Aí. Ah, não era pra recarregar. Tava com dois tiros ainda. Agora vamos colocar os três na cara dele já. Beleza. Carregar de novo. É só o tempo da gente soltar os tiros mesmo, né? Mas vale a pena. Ah, dá um belo dano esse tiro. Muito a pena que eu tenha só três, né? Eu tô pegando um pouquinho já a manha do diabos, né? No começo eu tava meio dormindo aí. Parece que se a gente esquiva um pouquinho antes aqui também funciona, né? pra esperar ele pegar o target e não ficar boiando perto da pata dele, né? Que nem eu fiz agora. Peraí. Não tem mais nada, né? Pra usar. Então, vamos aguardar aqui. Na verdade, deixa eu equipar aqui a cápsula de lampejo. Ainda tem duas, né? Peraí. Ah, droga. Eu vou tomar essa, né? Não, não tomei. Eu tenho que saber tirar a arma sem engatilhar, galera. Eu já tirei ali engatilhando e nem sabia que eu ia fazer isso. Maravilha. Vamos lá. Vamos dar um pouco de tiro nele. A gente quer abrir esse outro chifre aqui? Será que consigo agora? Aí. Quebrou. Até que não é tão difícil. Nossa, a gente tem uma lá no rabo. Passou ali por debaixo da asa dele. Aí. Tira e passar direto. Dá o último tiro. Recarrega. Ainda bem que ele deu a rabadinha ali. Acho que vai dar pra tentar mais uns três aqui. Não, três não. Dois tá bom. A prioridade aqui é esquivar, né? Priorizar a vida. É toda hora que ele chegar perto dali eu vou tirar a arma porque ele pode ir pra aquela parede e dar um golpe muito forte, né, galera? Eu não quero tomar. Opa. Na asa. Vamos jogar na asa. Nossa, deu pouco dano ali na... numa das asas. Mas na parte mais de baixo ali, acho que na parte de dentro da asa, dá mais dano, pelo que parece, né? Vamos ver. Eu não sei que parte que é, não. Pera aí. Ah, não. Pois é, me enganou. Ele foi pra parede. Esse ataque eu tava com medo. Ainda bem que ele não tirou tanta vida. Eu achei que ia tirar mais ainda. Vamos lá. Vamos segurar. Vamos, meu filho. Para de gritar. Olha pra mim. Não, não quer olhar pra mim. Vai mudar de mapa. A música já mudou, né? Vamos lá seguir aí. Diabos. Ah, galera. Eu tô vendo que a minha munição especial recarregou. Só que eu vou esperar uma chance boa aí pra poder utilizar. Ai, meu Deus. Isso aqui é o bicho chato. Vamos lá, vai. Vamos continuar aqui a nossa estratégia. Tá tomando muito dano com isso, galera. Pode parecer que não, né? Que aparecem os números pequenos, mas é muito, ó. Eu tô gostando do perfurante 2 aqui também, que ele tem, parece que, uma cápsula a mais. Mas, ele se recupera um pouco mais rápido, né? Também. Parece que eu tô mais atirando com mais frequência, né? Às vezes é melhor aí você utilizar o munição perfurante 2 do que o 3, se ele for dessa forma, né? Ele é mais rápido, dando um dano mais rápido. Mas só em alguns casos que é melhor, né? Já vou carregar aqui a munição especial. Vamos arrebentar ele, galera. Não quero que essa quest demore muito também. Vamos chegar já arrebentando com o Diablos aí, né? Vamos subir aqui. Ah, não. Aqui não tem lugar pra subir. Só tem um pedacinho só. E, no caso, a gente utiliza pra poder ajudar a montar nos monstros, né? Eu não vou nem tentar montar nele de Heavy Ball Gun por enquanto, galera. Eu nem conheço direito a arma ainda. Vamos lá. Vamos arrebentar ele aqui, ó. Nossa Senhora. Olha o dano. É muito dano. 16, 16, 16, tudo na asa ali. Peraí, peraí. Sai fora. Opa, não. Não, nada disso. Sai fora. Peraí. Sai com a assombrada pra lá, rapaz. Dá tempo de recarregar enquanto ele se recupera da assombrada. Deixa eu pegar uma visão melhor aqui. Tava no meio do mar, ali não dava pra ver nada. Tá na maldade. Peraí, peraí. Acabei caindo aqui. Vamos lá. Nossa, caí de novo. Ele vai vir aqui me buscar, quer ver? E eu vou sair fora daqui. Ah lá, deixa ele lá embaixo. Vamos ver se eu consigo atirar nele daqui. Ah, agora ele tá vindo pra cima. Que legal. Aí. Ah, recarreguei um tiro só. Que dó. Era pra eu ter dado dano ali. É, quase me acertou. É, acho que eu já tô pegando as manhas aí de enfrentar o diabo, né? Primeira vez que eu enfrento ele de fuzilar pesado. Acho que eu só enfrentei ele de GS, espada e escudo, que eu achei bem fácil, espada e escudo. Nossa, quase me acertou agora. Opa! É, meu filho, você apanhou bastante aqui. Ainda vamos confirmando mais um dano enquanto ele tá indo embora. Ele tá pronto pra ser capturado, galera. Eu podia muito bem capturar ele, porque eu já tenho... Eu tenho trap, eu trouxe tranq-bomb. Só que, por algum motivo, eu tô afim de finalizar esse diablos. Né? Eu não tô afim de capturar ele. Então, vamos só... Renovar aqui os... Os buffs, né? Vamos renovar o ataque. Renovar a defesa. Vamos ver se eu consigo utilizar esse insetinho aqui. Faz o seguinte. Vamos lá. Continuar com a nossa estratégia. Nossa! Pegou o inseto e pegou a chifrada dele em mim. Sem chifre, né? Aê, valeu. O Punks me curou ali. Tá tomando muito dano. Vai parar pra pensar? Vai pensar tomando tiro. Só um pó, já. Beleza. Vamos recarregar. Agora ele vai dormir, né? Eu esqueci de trazer bomba, pelo que eu tava vendo. Vamos usar aqui a ração de apoio. O que mais que eu tenho aqui pra poder dar um dano nele. Tá, eu tenho aqui. Eu trouxe treco, mas eu não quero capturar ele. Captura de esterco? Não, já sei. Vou fazer o seguinte, galera. Vamos usar o tiro de Serp. Que é perfeito nessa situação. Aí, ó. É o famoso Wyvern Fire, né? A gente volta pra nossa estratégia de... Então, isso só foi Furante 2. O interessante é que a... A... A Red Bull Gun do Monster Hunter World, aqui, pelo que eu tô percebendo, ela já vem com o limite desbloqueado, né? É que nem eu fiz no vídeo aí do 4 de teammates. Foi o último vídeo que eu fiz. Eu mostrei a funcionalidade do... De remover o limite, né? Da Light Bull Gun. Olha, eu tenho nível 3 aqui ainda. Eu tava usando nível 2, mas... Vamos lá. Vamos dar um pouquinho do nível 3. Acho que a gente já deve estar perto de ser caçado, já. É que eu só tenho 4. Olha, me dá mais dano. Tá aí. Até que foi bem tranquilo, galera. No começo eu tomei bastante dano, mas é mais por desconhecer ali um pouco da movimentação do monstro. Da arma, né? Depois que a gente vai se adaptando aí ao monstro, até que não deu tanto trabalho assim, o diabos, né? O tiro de perfurar aí, eu vi que é muito bom contra ele. O tiro de cortante também foi bem bacana, né? Ajudou ali a quebrar os dois chifres. A gente não conseguiu cortar o rabo dele, mas não tem problema, né? O importante aqui era finalizar ele. Se eu precisar ali farmar alguma coisa que precise do rabo do Diabolos, eu venho aí na quest com uma Long Sword e corto bem mais tranquilamente, né? A Long Sword até o arco, eu acho que seria melhor, porque o arco tem mais mobilidade aqui do que o fuzilar com o pesado, né? Vamos pegar aqui. Opa, peguei uma coisa boa aqui. É um cristal de luz, né? É um Light Crystal. Peguei dois ali. Ah não, minérios de ferro. Olha que bacana o brilho da armadura. Ah, e no caso foi os buffs de ataque e defesa que eu utilizei, né? Eu não tinha reparado que ficava dessa forma. Bem bacana ali. Beleza. Ah, deu bastante item aqui até. Eu vou farmar aí também o Diabolos, né? Não sei se eu vou fazer a armadura dele. Vou ver se ela é interessante. E depois a gente... Mas com certeza eu vou fazer alguma arma dele, porque as armas do Diabolos costumam ser muito fortes, né galera? Tem Monster Hunter aí que tem a GS dele sendo a melhor, né? No caso do Monster Hunter for the United. Ali a gente tem a Atilard Sword. Opa, esse tipo de loading assim colorido significa que vai rolar alguma coisa da história, né galera? Então vamos ver o que vai ser aí. No caso ali a... A primeira... O Iverian, né? O primeiro Iverian falou pra gente caçar os dois monstros, o Ratalo e os Diablos. A gente finalizou. Os dois somos o líder aí da cadeia alimentar, né? E agora vamos ver o que ela tem a dizer aí, né? Provavelmente vai ser isso que vai acontecer. Vamos ver aqui, galera. Vamos lá, loading! Você... Você acendeu o ápice e se provou. Agora você pode conhecer o segredo sobre o dragão que carrega uma montanha de fogo nas costas. Opa! O dragão paira à beira da morte, mas a luz da vida o chama, afastando-o de sua digna sepultura. Nossa, Jesus! O Zora Magdaros tá... Tá pra morrer, galera. Caramba! Ele vagou para dentro do rio Perene e perdeu o seu caminho. Tá, ele foi pra dentro de um rio. Agora ele se encontra preparado para perecer lá, transbordando com energia vivificante ardente. Então esse rio Perene aí tem energia vivificante. O rio Perene conecta cada canto dessa terra, como as veias de um coração pulsante, né? Nossa, então o rio ele se conecta a cada canto. Se o dragão sucumbir lá, sucumbir à morte lá, sua abundância de energia correrá por aquelas veias. Ah, tá incendiando-as. E abrazando a terra. E nada além de terra queimada. Nossa Senhora! Este é o segredo do dragão. Esse será o destino dessa terra. Pelo que ele falou, vai queimar tudo então, né? O curso da natureza não pode ser influenciado. Não? Não, caramba! É só a gente não deixar... Opa, peraí. Ah, mais ceninha. Vamos deixar vocês aqui, galera. Vamos revisar a nossa situação atual. Obrigado ao esforço da 5ª Fleta, nós aprendemos um número de coisas. Um, que Zora Magdaros está indo para a Everestream. Um, que após a morte, ele vai liberar a bioenergia que ele tem. E três, que a Everestream está conectada com todos os lados do mundo novo. Então, se Zora morre dentro da Everestream, sua bioenergia vai nos derrubar a hell. Comandante, a Comissão deve fazer a evacuagem sua primeira prioridade. Eu vou dizer a minha irmã para preparar seu avião. Não há tempo. Nós não temos qualquer escolha mas de dar a Zora Magdaros. O que? derrubar nós nos derrubar a Oblivion não é o que estamos tentando fazer. Correio. E a toda a razão que estamos aqui a Zora Magdaros. 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 excelente. A Zora Magdaros. A Zora Magdaros. Algo muito importante aí foi demonstrado para a gente. E vamos ver aí o que o rumo aí de Asteria e do Novo Mundo o que vai acontecer aí galera no próximo episódio. Bom, é isso galera. Espero que tenham gostado da caça ao Diablos. Se gostou, deixa aquele like galera. Se inscreva no canal caso eu queira acompanhar essa série fantástica do Monster Hunter World e a série também do fantástico Monster Hunter 4 Ultimate que estão ativas no canal. É isso Hunters. Nos vemos aí na próxima caçada. Falou. Fui.